E aí, o nosso querido Pinóquio. Passa para a gente desenhar o Pinóquio. Pensem numa coisa interessante esse Pinóquio. Perfeitamente confeccionável. Lembram da musiquinha? É a minha grande criação e outras não há comparação. O que falta nele é só falar. Quem é que inventava isso? Pai Pedro. Esse nome Gepeto lembra algum personagem da mitologia que tem um nome bem parecido? Já ouviram falar de um personagem chamado Prometeu, que rouba do Olimpo o fogo e traz os homens? Como era o nome do pai dele? Jarpeto. E a fada azul? Primeira fada que eu vejo, conceda-me um desejo. Ela aparece para Gepeto na forma de quem mesmo? Uma estrela, não é? Qual é a primeira estrela que eu vejo quando anoitece? Estrela Dalva. Estrela Dalva. Quem é a Estrela Dalva? Vênus. Vênus. Se vocês forem ver, todas as filosofias tradicionais diziam que a mente humana teria sido construída a partir de Vênus, que são chamados de senhores da mente. Todas as tradições orientais falam daqueles senhores da mente que eles chamam de Manasa Putras, que teriam vindo de Vênus. O despertar da chispa mental que prometeu traz aos homens roupa do Olimpo, prometeu o filho de Jarpeto, e faz com que o homem, que era velhamente um ser material, animalizado, num determinado momento se torne um pretendente a menino de verdade. Aprenda a falar. Porém, para que esse dom dele, da vida, seja confirmado, porque até então é um dom, a fada lhe dá, mas ele precisa confirmá-la através do mérito, não é isso? Ele precisa passar por todas as provas, é dada a ele uma consciência, para que ele possa, ouvindo essa consciência, superar todas as provas. Mas ele não ouve a sua consciência e cai em todas as provas que são tentadas de vícios, de debilidade, de preguiça, de cura, de violência, tudo aquilo que nós vemos aí com o nosso amigo de Burro, aquela ilha dos prazeres, onde ele começa a se animalizar, cai vítima de todas as debilidades do mundo. É aí o que lhe diz a nossa amiga Fara Azul, o menino que quer ser mau nunca passará de menino de pau. Não é isso? Ou seja, nunca chegará a ser um homem de verdade, um menino de verdade, enquanto ele, não por dom da fada, mas por mérito próprio, não conquiste essas virtudes. Então essa história, que na época também foi muito mal compreendida, essa belíssima fada Azul, que é e sempre foi uma estrela, que concede essa luz, esse brilho, essa chispa mental ao Pinófilo, nunca foi muito entendido o que era que Disney queria dizer isso. Inclusive, não foi um sucesso comercial Pinófilo. Curiosamente, não sei se sabem disso. Foi um fracasso de bilheteria, que melhor. Ele veio a se recuperar em termos econômicos como Cinderela. As pessoas não entenderam o Pinófilo. Ele é altamente filosófico e cheio de mensagens muito antigos. sugestões muito claras de como se passa de uma condição mecânica, material, a uma condição verdadeiramente humana. Não basta um milagre divino. É necessária a participação do homem, é necessária a conquista disso.